E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje finalmente, depois de muito tempo sem gravar, realmente eu tô muito tempo sem gravar pra esse canal Beleza que eu fiz uma livezinha em si, mas né, live não é a mesma coisa que vídeo E eu tava muito, muito, muito tempo sem gravar mesmo aqui Então eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o Halloween em si Porque faz tempo, um dos meus eventos favoritos, que mano, faz tempo que eu não gravo pro grau em si E eu queria marcar, né, tipo, a minha volta em si Obviamente eu falei que eu já tinha voltado, mas eu ia postar vídeo de vez em quando Vídeo de onde eu vou estar mostrando como você se preparar para o Halloween 2022 É um vídeo meio clichê, eu sei que eu já fiz esse vídeo, se eu não me engano ano passado Mas eu vou tentar fazer ele o mais legal possível, o mais dinâmico E eu garanto que vocês vão gostar muito Então sem enrolação, bora lá pro vídeo Vamos se preparar para a caça aos doces É um dos pontos principais do Halloween e sinceramente a minha parte favorita E a caça aos doces ela acontece geralmente no dia Dia 20, ou seja, dia 20 desse mês Tá bem pertinho de começar em si E mano, a dica que eu dou pra vocês, que muito YouTube, muita gente não dá É o seguinte, né, a dica que eu dou Que se eu não me engano ano passado Eu peguei 2.500 doces ou 3.000, não lembro Foi nessa faixa etária eu peguei de doce E não é fácil pegar doce da maneira tradicional Não é fácil Eu sei que não é fácil Porque, né, tipo, no meu primeiro ano eu peguei 1.100 doces Se eu não me engano, já é muito doce, dá pra pegar muita coisa Mano, mas se você quer muito doce E se você quer comprar muita coisa no Halloween O que eu recomendo você fazer Cara, escolhe uma guild Vai pra uma guild Por que, Niu? Vai pra uma guild Vou explicar o contexto pra vocês Quando vocês estão numa guild Vocês tem a oportunidade de ir numa torre A guild tá unida Ela tem a oportunidade de ir em si numa torre E pegar doce em torre É a coisa mais fácil que tem no Halloween A minha guild, ela... Eu parei, né, praticamente Dei uma parada Mas eu vou estar entrando em guilds Que estão no topo Vou dar um exemplo pra vocês Vou entrar aqui no mapa Como vocês podem ver E aqui no mapa Como vocês podem ver Tem essas guilds que estão no topo Né, essas guildzinhas aqui Esses quadradinhos aqui São guilds O que eu recomendo pra vocês Vocês vão entrar no mapa Vão apertar em cima de uma guild dessa E vocês vão pedir Vocês vão pedir pra entrar nessa guild em si E sabe o que eles vão fazer? Na época do Halloween Geralmente eles fazem o que? Eles expulsam os membros não ativos E colocam os membros que vão estar ativos na torre Ou seja, esses membros que estão offline Geralmente eles expulsam pra colocar outros Então, mano Vá lá Pede que, mano Você vai ver o tanto de doce que você vai pegar Você fica parado numa área da torre Tipo, você sobe lá em cima da torre E você vai ver a diferença que vai dar de doces Pra sua cestinha lá Tipo, vai dar pra encher Vai dar pra pegar uns 3 mil doces Só fazendo essa tática Você vai nas torres E as torres elas dropam doces Né, 3 docinhos a 4 docinhos A cada 2 minutos, se eu não me engano E a tática é sempre você ser o mais rápido possível Pra pegar os docinhos E, mano Vale muito a pena Realmente vai muito a pena as torres E agora eu vou estar tentando mostrar pra vocês Os itens brevemente da missão Um salve pra esse carinha que apareceu aí Ó, muito obrigado, Tóquio Vou estar mostrando pra vocês os itens da missão rapidão aqui Né, os itens que eu ganhei E é dos Halloween passados E vocês vão ver que é bem interessante, né Aqui, como vocês podem ver É o começo em si do meu inventário de Morphys Temos a Gargway A Gárgula Que foi o primeiro item de Halloween que eu ganhei de graça Fazendo a missão principal Se você quiser aprender a fazer a missão principal Veja esse vídeo aí Esse vídeo eu mostro como fazer a missão principal E tem esse vídeo também que eu mostro como fazer todas as missões E também eu ganhei Eu comprei, na verdade, esse anjo que chora Que é um anjo que custa 30 mil Que dá pra você comprar no Halloween Esse anjo ele saiu de graça em 2017, se eu não me engano E é um anjo muito foda E esses Morphys aqui, como vocês estão vendo A maioria, se eu não me engano, é tudo do Halloween Tá vendo? Eu dei uma parada no Halloween Literalmente eu parei mesmo de pegar coisa no Halloween Ó, tá faltando muita coisa na minha conta Essa abóbora Essa abóborazinha aqui Vou até pegar ela Ela é uma abóbora que Foi 500 doces Que você vai pegando doce Você consegue essa abóbora Praticamente é de graça, né Você não gasta grálatas Obviamente que o esforço pra pegar doces é bem tenso Em si, né Praticamente farmando você tá aí Esses daí são basicamente os Morphys Tem muito Morphys Esse anjo tem 50 Morphys meu E tem muito Morphys que eu não sei de onde é Tem as Lanternas Que é a minha parte favorita Essa daqui foi a primeira lanterna que eu ganhei Essa verdinha Tem também a Lanterna de Zumbi Que foi a segunda que eu ganhei do Halloween A terceira lanterna que é essa de Gorty Que eu também ganhei no Halloween Como vocês podem ver Eu ganhei 3 lanternas novas Tudo no Halloween E de graça Em si E também se você quiser ver como faz a missão da lanterna Você só dá uma passada nesse vídeo aí Temos aqui também Malabarismo Que é praticamente de graça Eu odeio malabarismo Sinceramente eu ganho muito malabarismo Mas eu não compro em si E a minha parte favorita em si São as montarias Coleciono montarias Como vocês podem ver Aqui De Halloween Eu tenho Essas 3 Se eu não me engano Essa preta Eu comprei ela Foi uns 15k Se eu não me engano Temos também Essas montarias de cachorros E foi montarias Que foi VIP Bem interessante E temos outras montarias Aqui Que são do Halloween também Né Deixa eu ver aqui Porque eu sinceramente Não lembro Um ano Que faz muito tempo Essa conta É minha de 2018 Tem coisas aqui Que são de 2019 Em si Né E a praticamente A maioria das coisas Eu não lembro Né Tem esse Essa montaria Que eu ganhei também Que eu comprei Acho que eu já mostrei ela em si Mas Tem várias montarias Que você ganha Realmente de graça Assim você Precisa fazer um certo esforço Efeitos Eu ganhei Esse efeito De Spielbook Foi um efeito Muito foda Né Um efeito Que eu ganhei de graça Efeito de Batman E esse confete aí Tá por mil gralats Né Você vai entrar lá na lojinha E você vai ver Que ele vai estar por mil gralats Basicamente São esses os itens Né Fora os outros itens Aí galera Como se preparar com gralats Essa questão de gralats Eu vou recomendar esse vídeo Que foi um vídeo Que eu ensinei A pegar 5 mil por dia E é o meu método Que eu usei Né Obviamente Pra fazer As coisas Pra pegar certos itens No jogo E com esse método Eu alcancei 200 mil Lá no Halloween Né Do ano passado Eu alcancei 200 mil Esse ano Eu tô focado em outro canal Então obviamente Não dá pra mim jogar grau Aí muita gente me cobra Ah Neil Por que você não volta pro grau Ah Neil Por que você não faz isso Porque simplesmente Não dá pra mim Se desse Obviamente Eu ia voltar pro grau Com tudo Né Porque mano É muitas preocupações Em si pra seguir Mas a questão de gralats Eu recomendo vocês Assistirem esse vídeo Né Pra mim não ficar Repetindo a mesma coisa Daquele método em si E outra coisa Uma dica que eu dou Valiosa pra vocês Mano Depois do Halloween Tem a Black Friday Então não gaste Todos os seus gralats No Halloween Tá Porque senão Na Black Friday Você não vai ter dinheiro nenhum Você não vai conseguir Gastar nada Então A dica que eu dou pra vocês Gaste o seu dinheiro Com sabedoria E não torre tudo Que nem louco Entenderam E quando chegar a missão Obviamente Eu vou estar fazendo vídeo Com vocês da missão Né Essa missão sim Eu garanto fazer vídeo Nem se o vídeo Ficar meio bugado em si Porque o lugar Pra gravar em si A noite é horrível Mas eu vou tentar sim Fazer o vídeo da missão E é isso galera Esse aí foi o vídeo Foi um vídeo simples E eu espero Que tenham ajudado A todos E quando chegar a missão Eu vou ver Se eu faço sim Um vídeo Fazendo a missão E vou ver Se eu faço Um time lapse Pegando doces Obviamente Se eu tiver tempo Não sei se eu vou ter tempo Pra participar Pra pegar doce E meu perfil Aqui ó Como vocês podem ver Se vocês quiserem Dicas em si Manda lá Chama lá Em breve Eu vou estar trocando A Red também Então se vocês quiserem Trocar uma ideia comigo É só chamá-la no PV Que eu respondo todo mundo Esse aí foi o vídeo galera Valeu Falou E até a próxima Fui